1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Um, dois, três, malha aqui que eu malho ali Um, dois, três, um, dois, três, vamos lá, separa, separa, vamos lá, vai Um, dois, três, um, dois, três, vamos lá, separa, separa, vamos lá, vai Um, dois, três, malha aqui que eu malho ali Um, dois, três, malha aqui que eu malho ali Um, dois, três, malha aqui que eu malho ali Um, dois, três, malha aqui que eu malho ali Um, dois, três, malha aqui que eu malho ali One room, one room